Foi sancionada essa semana pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, a lei que cria a norma geral para concursos públicos federais. E uma das novidades é a possibilidade de um concurso ser realizado totalmente ou parcialmente à distância pela internet. E para continuarmos falando desse assunto, eu converso agora com a professora de redação e também de cursinhos preparatórios para concursos, Débora Lívia Costa. Bom dia, professora Débora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana, bom dia a todos que nos acompanham. Professor, o que muda de fato com essas novas regras sancionadas pelo governo do país? Ótima pergunta. Nós não tínhamos até o presente momento uma lei que regulamentasse a aplicação de concursos públicos no Brasil. Então, essa lei vem para dar efetividade a uma série de regras que, na verdade, já vinham sendo aplicadas. Formação de comissão, ela vai trazer várias especificidades, várias especificações que, na verdade, Juliana, nós já encontramos nos editais. As duas principais novidades são justamente a possibilidade da aplicação de provas de forma parcial ou totalmente online e um ponto muito importante, uma mudança muito importante que afeta muitos concurseiros é também a possibilidade de chamamento de todos os aprovados para que se tenha um novo edital. Então, não se pode mais publicar um novo edital sem que todos os aprovados no concurso anterior sejam efetivamente convocados. Isso é algo muito positivo para os concurseiros. Professora Débora, quando a gente vê um ponto como esse, né, dessa nova reformulação, vamos dizer, dessa lei, é a questão de aplicação de provas de forma parcial ou totalmente online. O que é que isso pode afetar aí, né, nesses concursos, né, de forma assim? Porque, às vezes, a gente tem aquele receio, né, de que essa prova seja vazada, esse gabarito seja vazado. Então, assim, como que vai funcionar isso, né, na prática de fato? Esse é um dos pontos, Juliana, que aflige a muitos concurseiros. Mas nós precisamos entender ao certo o que a lei traz e também compreender que essa não é uma mudança que será aplicada amanhã. Ela requer, na verdade, né, todo um processo de adaptação e também de regulamentação. Isso porque concursos com etapas parcialmente online, na verdade, já ocorrem essas etapas, né? Por exemplo, o ato da inscrição, na maioria dos concursos, é online. O pagamento é online. Em muitos concursos que exigem a titulação, o envio dos títulos é feito de forma online também. Então, as fases que geralmente acontecem de forma presencial são, de fato, as de escrita da prova. Então, assim, nós estamos numa era, num contexto digital e isso requer mudanças em nós. Mas, como eu disse, demandará um certo tempo. Por quê? A lei determina ou aponta a possibilidade de um concurso totalmente online em um local monitorado. Mas ela não especifica que local exatamente seria esse. Se acontecerá, por exemplo, como acontece no Enem Digital, no Enem as pessoas são direcionadas a laboratórios de informática. Mas há concursos nos quais a pessoa realiza a prova de casa com uma câmera ativada. Então, antes da prova, ela precisa ali mostrar todo o ambiente, mostrar a mesa. A câmera precisa estar ligada durante todo o tempo de aplicação da prova. A pessoa precisa estar olhando para a câmera, né? Então, em algum momento ali, se ela direcionar a visão para um outro lado, ela será chamada a atenção. Mas aí vem questões como, por exemplo, e esse candidato quando quiser ir ao banheiro? O que pode ser feito com relação a isso? Quem garante que ele não fará determinadas consultas? Então, há alguém ou a outros equipamentos. Há também uma dúvida que fica, né? Se existirá um software que vai limitar o acesso desse candidato, né? Travando ali a sua tela de modo que ele não possa acessar outras abas, tendo em vista que ele terá, em sendo, na possibilidade de ser em casa, ele terá acesso à internet. Então, como que vai ficar essa questão? Um ponto importante também é a onerosidade da aplicação de provas online. Ela pode se tornar um pouco onerosa porque, se nós pegarmos, por exemplo, o Enem digital, a aplicação do Enem físico, ela sai em torno de R$ 160 a R$ 190 por candidato. A aplicação do Enem digital, ela custa, em média, R$ 860 por candidato, justamente porque é preciso a garantia de um espaço seguro, não só físico, mas também virtual, né? A preparação, a questão do provedor de internet, todas essas questões precisam ser consideradas. A professora Débora já tem uma... na lei, né? Já consta que ela só vai valer a partir de 2028, mas essas novas regras, elas vão ser aplicadas a todos os concursos aqui no país? O que a lei prevê é a aplicação dessas regras, principalmente para concursos federais, que são os concursos contemplados diretamente com essa nova legislação. O que não impede que os estados, os municípios, de certo modo, acabem ali assimilando alguns aspectos dessa lei. A expectativa é de que ela se torne cada vez mais abrangente e também de que haja uma regulamentação para a aplicação dessas provas online. Inclusive, destacar que no Enem digital, por exemplo, que é algo que está bem próximo da nossa realidade, nós temos a prova digital, mas a redação feita de forma manuscrita, convencionalmente. Então, não fica claro também como será a aplicação de provas discursivas. Tá ok? Então, importam essas informações aí prestadas pela professora de redação e também professora de cursinhos preparatórios para concursos. Débora, Lívia, muito obrigada pelas informações e um bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. E aí E aí E aí E aí E aí